Ó, nós trouxemos hoje um material exclusivo com uma amiga da vítima desse gravíssimo tentativa de homicídio registrada em Rolândia. Um carro pegou fogo, a mulher amarrada pelas mãos e pelos pés, com o saco na cabeça. E detalhe, quem estava no banco do carro junto com ela era um primo. E os prints das conversas, né, Wesley, revelam muita coisa que você teve acesso em primeira mão. Bom, e são exclusivos aqui na RIC TV, no Balanço Geral. Importante a gente ouvir também o outro lado da história, né, Parra? Por isso, nós fomos, então, atrás da família da Franciele. O crime aconteceu na última segunda-feira em Rolândia, um caso que deixou toda a população na cidade chocada. Essa mulher foi deixada, então, dentro do carro dela, um palio que foi totalmente incendiado. Ela estava com os pés e as mãos amarrados, ou seja, com dificuldade para sair. E um saco plástico ainda teria sido utilizado para tentar asfixiar essa mulher. Por sorte, ela conseguiu se soltar e correu por alguns metros, até conseguir pedir ajuda em uma chácara. Ela foi atendida pelos socorristas do SEAT, está no HU em estado gravíssimo, correndo risco de morte, infelizmente. Fica aqui a nossa torcida pela melhora da Franciele, mas a polícia já está atuando, está investigando este caso. Inclusive, o primo dela também se queimou quando ele tentou atear fogo neste carro. Ele também está internado no HU, em estado grave, aqui no HU de Londrina. Nós, em primeira mão, então, tivemos acesso a essa história. Ela estava sendo vítima de extorsão por este primo e uma amiga dela conversou com exclusividade com a Rick TV. Nós fomos até Rolândia e conversamos com essa mulher. A fala dela é importantíssima para essa investigação. Inclusive, ela vai também prestar depoimento à polícia civil. O detalhe é que o homem que está no hospital já tem a prisão decretada. Quando ele receber a alta médica, vai direto para a cadeia. Reportagem exclusiva, completa, agora aqui no Balanço Geral. A mulher que teve o corpo completamente queimado estava sendo ameaçada pelo primo. Franciele Gonçalves Bigarelli, de 41 anos, encaminhou as provas para a melhor amiga, prevendo que poderia ser vítima de um atentado. Nas conversas, Davison de Almeida, de 48 anos, fala que estava devendo e pede por dinheiro. Ele foi bloqueado pela mulher no aplicativo, mas ela continuou recebendo mensagens de outros números, o pedido sempre o mesmo, que ele fosse desbloqueado. Em uma resposta, Franciele alerta, cuidado para não ser cúmplice de extorsão. Em uma entrevista exclusiva, a amiga revela que ela estava sendo perseguida há bastante tempo. No meio de 2021, ele começou a chantagear ela e ele pedia sempre dinheiro. E ela não queria dar, ela não aguentava mais, ela bloqueava. Ele entrava em contato por telefone de familiares dele, por pessoas da rua, achava qualquer telefone de pessoas na rua, pessoas na rua passando na rua e pedia o telefone emprestado e mandava mensagem. E ela começou a me mandar uns prints agora, no final, porque ela já não estava aguentando mais. E ela começou a me mandar uns prints para me guardar, porque ela falou que ela precisava de provas, mas ela não podia ficar com aquilo no celular, porque se o marido, os filhos vissem, eles iam querer confrontar ela. Ela tinha muito medo dos filhos e do marido de descobrir essa situação que ela estava passando. O homem estava pedindo 3 mil reais e a mulher nunca teria repassado valores para ele. Segundo informações de familiares e amigos, ele é usuário de drogas e teria pedido ajuda para procurar uma clínica no dia do crime. O que eu conheço das histórias também que ela me contava, ele é usuário de drogas desde os 12 anos de idade, sempre deu trabalho para a família. Sempre já se internou em vários lugares, fugia. O mês passado mesmo ele ficou internado e fugiu do internamento, tanto que agora ele pediu para ela, porque a família já tinha, acho que, largado mão, não aguenta mais. Tinha pedido para... pediu carona para ele ir para uma clínica para se internar, que disse que ele queria mudar. As ameaças viraram realidade. A mulher teve 90% do corpo queimado em um incêndio criminoso. O carro dela, um palio, ficou irreconhecível em uma estrada rural. O crime aconteceu em uma região conhecida como Chacra Bonanza, em Rolândia. O homem que incendiou o veículo com a vítima dentro também se queimou e foi atendido pelo SEAT. Aos socorristas confessou a autoria do atentado e disse que teria a intenção de matá-la. Chegando no local, os policiais militares informaram do veículo que estava pegando fogo, fomos até o veículo e, em seguida, eles informaram que a vítima também estava aqui. Ela estava próxima a essa residência que ela veio pedir ajuda. Ela conseguiu se soltar do veículo, né? Veio até essa residência e conseguiu pedir ajuda ali para a moradora. A versão apresentada por Davison, que eles seriam amantes, é desmentida pela família. A relação seria apenas porque são parentes, primos de segundo grau e, antes das ameaças, eram amigos. Usar isso, que ele ia falar para o marido que ela estava traindo o marido, que o marido não merecia, que ela era uma vagabunda e falava que ele tinha provas dela. Ia mostrar até conversas dele, porque, assim, uma mulher, às vezes, abafar com um homem, o marido poderia entender de uma forma errada, né? O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Franciele trabalha há mais de 10 anos como representante comercial de marcas de cosméticos. É casada e tem dois filhos, de 19 e 20 anos. Ela e Davison estão hospitalizados em estado grave no Centro de Tratamento de Queimados do HU. Ambos correm risco de morte. As conversas em tom de ameaças foram entregues aos investigadores. O delegado, responsável pelo inquérito, já ouviu alguns familiares e aguarda laudos que serão importantes para a investigação. Outras testemunhas serão ouvidas na delegacia. Todos esperam por justiça. Não está sendo fácil. É, Deus está dando muita força, porque ela era como uma irmã. É, como uma irmã para mim, né? E tudo é, sempre foi eu por ela e ela por mim. Então, eu tinha que ir lá, né? A família só me liberou. E não pode mais ninguém entrar. A família está muito arrasada. E outra que eles não merecem também tudo isso. A mídia não escuta os dois lados e sai soltando para ter audiência. E não pense nem um momento nos pais, que ela tem dois pais idosos com câncer. Que ela tem os filhos, adolescente. Que ela tem um marido, né? Que ela é uma pessoa pública. E, assim, só quem conhece a Fran sabe o que a Fran é. Olha, ela segue, a Fran segue em estado gravíssimo no hospital, sob cuidados intensivos. Ela está sedada e entubada. Já o homem também está em estado grave, sob cuidados intensivos, respirando, sem ajuda de aparelhos e está consciente. A própria polícia já falou que, assim que ele sair do hospital, ele vai direto para a delegacia para poder prestar depoimento. Importante isso que a amiga da vítima ressalta, de ouvir os lados da história, né? Essa é uma grande marca que todo mundo tem que ter. Hoje em dia, a internet permite que as pessoas façam um monte de tipo de julgamento, sem tentar entender os dois lados da história. Sempre vai ver os dois lados. Cabe a nós, como jornalistas, mostrar os dois lados da moeda.